O show mais contagiante do momento, maestro DJ Valdo Alves de Curuçá, aqui sua festa é completa. A família Subão parabeniza Porto Santo pelos seus cento e setenta e oito anos, construídos por um povo nobre e determinado. Que Deus abençoe todos os munícipes que ajudam a construir essa história. E a festa não para! O que o senhor pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim, pede dedo no olho pra chorar, e por dentro querem não vir, aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feito maluco, e na madruga não parava de ligar, a verdade é que eu não quis te atender. Tá muito lindo, gente! Foi pertenido eu e eu te esqueci Canta, vai! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Amigo Lucas O Zé Esquerdino O Bruno De Porto Santo Iman Macedo Jumca Ega, tá curtindo! Marjonaba, bebê! Pra você ser feliz, só falta eu vir Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvido Fazendo amor Brinda Meconque Um abraço Fazendo amor E aí, Gordo, puxando pra dançar Já quem soube pra você ser feliz Fala pra ela Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Aniversário de Porto Santo Turiação do Maranhão, Paredão Subão A sensação do Pará Esse é o Paredão Subão High Power Maestro DJ Valdo Alves Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu Aproveita pra dançar com ela, vai Fazendo amor Adriel Santos Produção profissional Bruxo Blaster Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ao vivo Eu vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Em Porto Santo pra todo o Brasil Canal Rio Mix de 10 Sempre em nome de Rio Mix de 10 Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não perceber Chora o repertório que machuca Toda a família do festejo De Colônia Média Poderoso Gaia Saúde Paredão Furioso Animal De Porto Santo Amigo Preto Marcos Estou na organização Abraço Ainda tem cavalo correndo Ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo Quem vai curtir o CD Quem vai curtir o CD de hoje O amigo Edson O do Juca Guimarães Um abraço Vai tocar no Edson O amigo Juca Abraço todo o comitivo Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na Edson Ferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange Da Ciso Da Torão Mais um lá Aquele abraço especial Pra todos os caminhoneiros Que curtem o Ferinha O Subão Rai Tau O amigo Bendez Agostinho Salerinho Nós também Bendez Ou tu beba ou tu dança Vai Aqui também tem sentimento É Pressão, curtição e emoção Você vai sentir falta de mim Puxa ela pra não salvar Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se atender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você Me chama de amor Tá preocupado com o que eu vou Falar Quando alguém Perguntar o motivo De que largar Eu vou Falar O amigo Amigo velho Lava jato Alta pressão Tá no subão também Antes de ter feito Quem chamar de erro Eu chamo de escolha E aí, vando de som Eu quero me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua Maestro Maestro DJ Valdo Alves Para, Porto Santo Já que cê não quer sair Quando ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser Toda comitiva Barbearia do Tião Um abraço pra vocês Que a culpa é nossa O Gris Gomes também Do Poço de Ibarães Toda a galera De Santa Rita Dos Barros Então fala aí Que a culpa é nossa Vai dançando Vai bebendo Eu sei Que suas amigas Estão chamando Pra curtir Pra quem gosta E tu já tá Se arrumando Pra Arrocha com ela Mas você tá Se maquiando A toa Vai dançando Porque vai borrar O primeiro gole Que você O amigo Cleiton Mix Para não Femini E a Valçosa Tomando todos Aqui no subão Para Cleiton Quem sabe canta Vai Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida O amigo sabe O frango considerado Se tu for beber Não digita Vai gol Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Bora, bora Nosso amigo Adaiúso Cardoso Tomando todos Com a gente também Dança, dança Dança, dança Dança Vai ser boa demais Tu tens cara De tudo que eu saí Quero ser feliz contigo Quero ser teu amigo Tu tens tudo Que eu procurei E essa música A gente convida Todo mundo Dia 1º de dezembro A aeroporto Recebe a Lanzinho Foz romântica Dia 1º de dezembro Você não pode perder Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Jadson Souza O time é Sonsonza Preto Bala E o Vinícius Próxima no torço A gente Quero que tudo Seja como antes E aí Vinícius Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção É aquele CD no aniversário Porto Santo Que tu vai comprar cerveja Colocar esse CD Pronto A festa tá feita Mas Tô ligando só com 2% E com 98% A chance de um Professor Adina Gomes O Fânio Alex O Albertão De Santa Rita Aqui no Sul Já soquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando Que sou sem noção Talvez tenham razão O amigo Gil Dálcio Barbearia Ele e a Fernanda Tô amando todas Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje O lado de cá É só saudade Vocês Por que que eu fui Te deixando ir Para não Cabalés Foi vacilo não Te provo A dona do Atalaya Estará de atenda de setembro Aniversário do Antônio Dino Fazendo essa ligação E primeiro de outubro E o seu coração O Lorraine Araújo também Você sabe onde me encontrar Canta assim Depois que a bateria Acabar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Amigo Gustavo Desculpa Sei que estou quebrando HG Modas O Edson Meio Do Pedro Henrique O Tubarão O Tubarão Meu coração Pediu pra te dizer E aí tu pode falar pra ela Fala, fala, fala Estou morrendo Morrendo Por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Pode cantar assim Ganda, vai Vida Devolva Devolva minhas fantasias Para nosso bom sucesso absoluto Aniversário de Porto Santo Aqui em Turiaçu E quem comanda a nossa divulgação É o Rádio Pro Monte Vamos no rádio Um abraço Valdo do Vâncio De toda a família Subão Rádio Pro Monte O nome da emoção Os dias quentes são tão frios E as noites me traçam A dor desse amor Eu ia te pedir pra ficar aqui Arrocha, bebê Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos Sempre nome de JM Construções, locações e logística Organização é deles Organização Júnior e Everton Esse é o Paredão Subão High Power Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde O amigo Neto Estrela tá com a gente hoje Família Melody Pará O maior fã clube de Melody Que tem em São Luís do Maranhão Em toda a região Um abraço da família Subão A todos vocês que estão aqui hoje Meu Neto Eu ia te pedir Marcelo Pesão de Campos Mendes Eu voltaria Fã do Giro Mastral, vamos no Pará Daqui a pouquinho tem um Giro pra você, Marcelo Já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não Bebe, bebe, bebe Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não Subão High Power Eu sei, eu sei, eu sei Outro bebe e outro dança Toma! E aí, por lá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum Nando Net Um abraço, Valdo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sorrir Meu parceiro Juga Guimarães Do Posto Guimarães Mas eu tô tentando Tentando melhorar Gildácio Quero escrever Dá pra meia ali História Ele e o Igor tomando todas no Subão Agora Será que mola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Eu quero ser Seu príncipe encantado Estão aqui no Subão Tubão todas no meu Eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Vai dançando Vai bebendo Eu não sou um exemplo pra ninguém Subão High Power Você Se esperava o quê? Se esperava o quê? Ei, Romulo! E como que eu vou ser o príncipe encantado Do ponto de fadas que tu foi fazer O meu parceiro, gente, é a pessoa do rock doido O Diego Gato Gato a jato Gelo dos Cortes E toda a galera de Fortaleza O nosso Réveillon foi lá, meu irmão Eu falava, toma, e você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou O amigo Jó Besson E o Gelo dos Cortes Te curtindo o Subão Tá todo mundo junto e misturado Pra dançar Porto Santo Mas quem vai nos tocar Sou seu despediado Tudo ao vivo, bebê! Sei que você me entende bem Sempre foi quando namora Se você não ama ninguém Porque eu te escutava agora Sua linda, tão louca Minha mona lisa Tira minha roupa Me faz Segura, me assassina Me beijar na boca Minha mulher Menina O amigo Torches O brabo da status De Turiaçô Aqui com o Chino Subão Hoje, meu irmão Pegue mais uma, hein, bebê! Vai! Maestro DJ Valdo Alves Há uma dose de 51 agora, Adriana Se eu sou desse ponto aqui Foi Deus que me enviou assim O motor, Thiago A mão do Thiago Aparece aqui no estúdio Rapidinho, Thiago Rapidinho Arrocha, vai! E a família Gold A família da fumaça De Porto Santo Abraço do ar É por você Eu canto Sei que você me quer também Marilha leuva dos costas Posso lhe dar meu bem O que você tá fazendo agora Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo Depois de você Os outros são outro ser Tá podido? Vamos fazer amor, cantar Sertanejo antigo Me beijar na puta Pode chegar até que você Não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Para, 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 para Para, 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 para Para... Bora pro giro que o pai é cansado Bora acelerar mais um pouquinho o Vitor Lima Acelerar mais um pouco Gira, pula, 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 pula Giradina, giradina, giradina A giradina que o pai gosta e as melores forçando Pra gente beber do começo ao fim, né? O alemão, o pé do Vitor, o Cassi Júnior Um abraço, valeu Vai curtir, vai, vai E aí, meu parceiro Ju, que aí, mano? Só pra sumar, mano, cabrão O amigo P10, você vê que ele vai curtir, é sanguíno I'll always remember us this way Toma, 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 toma Vai Maestro, maestro, maestro DJ Valdo Alves De Porto Santo pro Brasil Vai, Adriano O gol do Vai Bem Bem com vontade agora E aí, moço O que? Poder se sentir de Nela de parar Sensação De ter você aqui O Matheus Cadouce, Eduardo Pireiro Você vem Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem, eu quero te amar Para a porta do Santo DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém Adriel na produção Adriel Santos Produção profissional Para tremer Vai tremer Mais uma Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Vamos lá, Valdo Banda Amazonas Meu amigo Emerson Sensação Bruno Silva Daniela Sousa Toda com o pichinho Aqui, ó Desde a minha vida Preciso te ver Tentou aceitivo E sofrer Olha isso, Bianca Sousa Família de Santo Meu amor Baby, vem me amar Jantou no giro Na verdade Curtindo o subão De montão Abraço Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você, pai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Bruxo Blaster Essa ele vai lembrar Com certeza Bruxo Por que dá cedinho de família, hein? É nesse momento Que o cara puxa ela Quem não dança Bebe com certeza Paraná Para no subão Máximo Móveis no comando Vitor Lima Sabe o show Romo Quem lembra Só quem lembra Só quem lembra Quando escuto sua voz Fala logo Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui De junho Toque a praga Parabéns Porto Santo Nosso amor Na batida Na batida Desse som O incomparável vem Trazendo a magia E as minas Do magnata Estou Obrigado Bruno A você que veio A Fisa também Cungindo para no subão Você Faz bem pra mim Subão No peito Nosso amor Meu parceiro Juan da Bígia É o CD Que ele gosta É terror O som que canta Faz você dançar É terror O incomparável Do Pará É terror O som que canta Faz você dançar É terror Sai o frango Considerado Tanário Com a gente Vai curtindo Vai curtindo Vai bebendo Subão Raipal Vanderson WR Produções E aí Gerenice Vai Quando você escutar Vai lembrar Sei que você vai lembrar Bora Alde Os momentos que passamos Juntos Pilsão Foi que estou O nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho Atacar Sinto que estou com você amor Sinto o poder Tentando parar Tentando parar Terrerão É o som do meu amor É o som do meu amor Alô Vou pegar um retorno pra ver aqui Vai, Subão! Adrião, na produção, na batida, na batida, na batida, vai girar mais uma! Eu sou, sou louca por ti Fala mulher, fala, fala, fala E o coração, hein? Enganar o coração Meu parceiro Marquinhos, o Júnior Miranda O Alan Júnior E a tomeia de Antônio Gino Tomando todas, salvando de manhã Maestro DJ Valdo Alves Juga Guimarães, hein? Frente a frente com o Valdo Hoje eu vou curtir O Valdo toca pra mim Para o nosso banco O furacão do sol De Deus a Deus e de El Ouça os seus melhores de ti Gira! Gira! Do santo Uma data especial Tem que ter um CD pra ficar na história Canta aí! Foi por você que eu me apaixonei Canta, 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 vai! Hoje eu me dei O Ião Em suas mãos Do pacupão Do jeito que você me toca Levi que vai curtir o CD também, Levi Paulo Roberto Cavalcante Esse é considerado Você tem todo o meu amor Depois de ontem Sou toda tua E só você me dá prazer Adriana! Chico doido O Valdo toca, 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 toca Uma viagem na história Subão High Power Chega! Nos pegamos devagar Conquistando o coração Tá bem, ele com vontade, né? Agitando sem parar No meio das multidões Vitor Lima, lembra? Aonde o pop toca É Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz Com muito amor É com muito amor Viver a emoção No super pop som Amanhecendo com a caixinha no acará Ele Bruxo Blaster O homem do esquibe mil voos Chegaram pra ficar Ele me liga de madrugada Falando que eu tô escutando teu CD, né? Me apaixonei pelas mãos Vinícius! Undai Misa! Sustente! Sustente, na verdade Do Instandarte Esse tem moral no Vinícius! Um abraço, Valdo, garoto! Eu me cantei Pelas marias do foco Toca, Valdo, toca, 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 toca Na bacisa do seu coração Vai! Aventura Gira mais um! O amigo Gidácio Babearia Ele e a Fernanda Tomando tolos A nossa equipe de apoio Aqui atrás Do nosso comando Rapidinho, tá bom? Sei que esclarei tudo Foi um vacilo Tudo ok Me perdoa Me perdoa Vejo tudo por um capricho Não termine isso agora Não vai embora Aí o Juca vai cantar Pois quem sabe E aí, gordão? Que a gente Tchau Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Parabéns, Porto Santo Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora, por favor Perdoa, meu amor Perdoa, por favor E essa aqui, ó Agora você vai beber mais uma com vontade Assim, ó Pra se falar de amor Tem Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me ver Eduardo Pireiro não chega No Matheus Cardoso A pedido, Eduardo Outra alguém Você Feriu-me a sentir O amigo Tião do Salão O do Tião ST Moral Amigo Gréberson Vincina BR Alana A Laís Nossa amiga Verônica E Erika também Alonjói Seu abraço Sem outro amor Vou encontrar Outro 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 amor Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Cada final Uma dolada É um tempo bom Que não volta Nunca mais O Valdo toca Toca, toca, toca Eu quero o teu amor Todo o que, hein? Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver Canta, Gabriel Só falta você O meu coração Odriel Santos Produção profissional Viver assim Assim, Valdo Toca, toca, toca Toca, 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 toca Maestro DJ Valdo Alves Moralde Não dá mais Eu não consigo Vem me traz O seu sorriso Vem me amar Ensino o nosso amor Ele não pode ter fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Aqui Por isso não me deixe A picape treme terra Com Bidio Iglesias Já sei Bidio Eduardo Vai tocar Com Mini Tupinambá Com Mini Tupinambá O nosso parceiro Ivanka É o canjo do Banco Pan Estourado Em topo nosso baralhão Alô, Ivã Toca, Valdo Toca, toca Só quem lembra O meu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste assim Nosso veneno Alô, Né Soares Fechado com o pai do Subão O Neto não veio Mas o Anto aqui Representando Alô, Neto Um abraço da família Subão Lado a lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem Volte logo Para mim E aí Mariscão Tá vigiado O patricão DJ Juni Foi bem Amor Olha quem tá comigo O parceiro Gordo aqui Um abraço do Valdo Já no tiro Eu vou chorar Mas Gordo Massacrador Tá vigiado O patricão DJ Juni Toma um palito Um abraço Viu Amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Banda Fifi Banda Fifi Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste assim Porque se foi Me esqueceu Com a sua falta o coração Enlouqueceu Lembra os momentos Que a gente passou Fala Vitor Lima Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem Volte logo Para mim Mariscão Tá vigiado O patricão DJ Juni Gordo Massacrador Subão High Power Sempre em nome de J&M Locações Construções e Logística Vai rolar uma quinta do futebol Em Vila dos Cabanos Júri Amerton Quantas vezes eu te esperei a noite Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais Essa solidão O amigo Jefferson do Rock 2 E a galera de Fortaleza Em peso com a gente Agora estou Gol do Massagador E essa primeira dama Vamos curtir o CD de hoje Com certeza Alô, Juca Guimarães Agora já é a verdade Pena que acabou Alô, Palita De novo amor Você estragou Com os sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos a mim Agora arrependido Diz que quer voltar E a nossa história O nosso amor E a família do transporte escolar Toda a galera aqui com a gente Alô, Levi Meu secretário Levi E a nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Os mais baixados No Brasil O Maestro Valor Vai tocando pra você Gravando o nosso sete especial O aniversário De Porto Santo Parabéns Porto Santo Pelos cento e setenta e oito anos De história Que toca Que toca Zubão Raipal Se apaixonou Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste Só quem sabe Canta, 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 canta Se um dia eu te encontrar Nossa amiga Lene Souza Tá tomando tona Sua agência As minha paixão E o primeiro É o meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar A partir das seis da manhã Tem a ressaca do aniversário De Porto Santo no bar Maré Baco Nanjiro Cunça Cleiton Mixi E o David Master Seis da manhã Todo mundo lá Tem som Pra galinha Caipira Caranguejo E muito mais O que? Me traiu Por meu jeito De animar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Pra você Com o gesto Marcante Senhor Ela faz e vai passar Ela só Quer brincar de amar Quer separar você De mim Não vai Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te Adriel Santos Produção profissional Bruxo Blaster Um pacote de cabo Pela vinheta Pronto Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Essa é uma fase, viu? Próximo sábado Tem Paredão Subão Na festa Do clube Vila Nova Vila Vinagre No município do Aquará Vinte e três e vinte e quatro Vamos estar no Festival do Açaí Fazidinha Colares Dia trinta Sábado Pingão do Ceará E boa fortuna Terra alta É a sensação do Pará O Bão Raipal Canal Real Mix CDs Uma viagem no tempo Esse set especial Pra toda a galera Que curte o nosso trabalho E vai estar no YouTube Pra você baixar e curtir Sempre em nome de Rio Mix Vem pra mim Quero sentir O teu corpo Coladinho em mim Vinícius já por aqui O Daivisa Sensate Paulo Segurança Lá no posto O TMR O André do Cruzeiro Também Esse tem o Caramba O Val O Teixeira Fabiano Transforma O Escolar Tem peso ali também Dostando todas Pra gente se amar Vai Levinho Vai Levinho Vai Levinho Vai garoto Quando eu te vi O quê? Me apaixonei Me apaixonei Se apaixonou Foi Eu fiquei louco Pra te amar David Master Alô Vinícius Araújo Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei Que eu fosse Me apaixonar assim E a Cito canta Vem pra mim Quero sentir O teu corpo Coladinho em mim Ouvindo o chão Do luz Está Em Neonete O cara que comanda Na região Tá no sumão Hoje ele Consagrado Ligem Irã Vida de Cássia É show A família Subão Parabeniza Porto Santo Pelos seus Cento e setenta e oito anos Construídos por um povo nobre E determinado Que Deus abençoe Todos os munícipes Que ajudam a construir Essa história Parabéns Porto Santo O Matheus O Matheus e a doze Eduardo Pinheiro Curtindo o barco Ele está no sumão Procurando o ralo Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na maqueijada Mas com a mente nela O vaqueiro Pra sofrer Deve com vontade Chorei Chorei Na maqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei 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 Saudades da minha Maneira Chorei Chorei Vinte e quatro E vinte e dez de setembro A Lujosa Organização João Filho Lá em Fortaleza Vai ser show Prepara o João A Joice também A Laís A Raiane A Verônica A Erika A Lana E o seu marido Ali o seu grande amor Chora Chorei Na maqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha Morena Chorei Nova que já Chorei Quando tocou Vai fazer Aqui nessa o seu Dá uma chegada com a galera No transporte Fala rapidinho Alô Raiane A UB é apaixonado O Narmidia Vai dançando Eu acho que eu estou apaixonado Passa a noite Acorda Pensando em você Quando te ver DJ Jonathan Góes Esse representa também O braço Jonathan Mas quem eu estou tentando enganar Se o meu coração só chama o teu nome Tô com a vontade louca A chota do frio Acaba logo com esse medo Vem me Fala pra ela que tá do lado Fala pra ela Fala Vem me amar 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 Eu acho que eu estou apaixonado Passa a noite e acordado pensando em você E eu fico todo encabulado Com sorriso disfarçado pra você Mas quem eu tô tentando enganar Se o meu coração só chama o teu nome Alô, Luelson, chega com o Romo lá Beijinho, Luelson Acaba logo com esse medo e vem me amar Chama, chama, chama Vem me amar Vem pra mim Sei você não sei disso Vem me amar Vem pra mim Só sei que isso é amor Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Só sei que isso é amor E aí, galera, hoje aqui contou uma história, uma realidade Todo mundo passei na vida Se você tem um sonho Corra atrás Que Deus é maior Alô, Cisnei E a família Santos no Barão Realizei aquele sonho Atenso meu Valorizei e voltei fé no meu talento Fiz minha paz Sabe o João Gostadense Quem era Quem era Um avarilho perdido na montidão Acreditei Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior Muita terra em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Eu sou do interior Muita terra em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior Muita terra em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Subão High Power Vai jogar Quem era eu Quem era eu Um avarilho perdido na montidão Acreditei Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Chama ela Vai Eu sou do interior Muita terra em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior Muita terra em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Meu agrado Eu sou do interior Muita terra em Deus eu tenho Engenho e Armando O aniversário de Porto São Eu sou do interior Pressão e gustição do governo Eu não sei pra onde eu vou Alonçalio Fran É considerado Aú Verdade e gratidão É isso aí em Deus Isso é a segredo do sucesso Não te esqueço de eu Eu vou ser minha Maquiagem Maestro DJ Malvo Alves Simbora De quem vive tão sozinho Meu coração Chora Sem amor E sem carinho Como dói Uma saudade Machucado o coração Aniversário De Antônio Gil Morrani Araújo Paredão Capadeges Dia 30 de setembro E primeiro de outubro Você não pode perder Chora a rua Chora Chora Desesperado Desesperado Pote Chama ela na botinha Chama A Nilson Cardoso É o nome da emoção Sempre com Deus na frente Veio a dona Nayara Cardoso E por várias vezes Eu chorei O anzinho da mídia Tá com a gente Vem 10 Segura o outro Vai Quanto dia passei Embaixo do sol Esperando o peixe Que eslameu a sol Mas eu não parei Na hora esperei E no belo dia Pro céu Quantos dias passei Embaixo do sol Esperando o peixe Que dá melancel Mas eu não parei Chumão e bota o céu E no belo dia Pro céu A ponteira Mas ela gosta de sentar A novinha tá no clima Vai fazer da posição Eu por baixo Lá por cima Ela capricha Tá sentada Nasce da nela Que a bricha Tá com a atenção Vai Vai Ela capricha Tá sentada Tá sentada Ela capricha Vai Ela nascendo aqui Pro lanche Falando mó delícia Senta pro ligue Falando que delícia Taca Taca Meu Deus Vai Isso é viciante Taca Na novinha Taca E as novinhas De proteção É o som Que toca Tudão Ele chegou Em Porto Santo E você Tá frente A frente Com ele Mas ela gosta De sentar A safada Tá no clima Fazer a posição Eu por baixo Lá por cima Vai É igual Capricha 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 Meu bem Gusuga Guimarães Homem do Poço Guimarães Capricha Taca 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 Da novinha Vai Senta pro DJ Falando que delícia Senta aqui pro Leste Falando Quem foi gostar o som dele ontem? Alguém foi? Eric Lande Lá no Tune Fecha Bebê Dá um gole Na cerveja E um bora Bebê Tune Açú Ponto Santo Para de se enganar Para aí Para de se machucar Tá quebrando Cabeça Ei Admite Tá com saudade De Saudade Do meu Beijo Esse teu namoro Tá ficando Feio Atenção organização da festa Provinciar gelo Pra galera Viu Vamos até César Esse teu namoro Tá ficando Feio Você que vai amanhecer Aqui no Subão E Porto Santo Vai cantar agora Quero ouvir vocês Vem voltar aqui pro teu Quem sabe canta Quero ouvir Ah Sim Sabe que Tu ainda me ama A Montalita Tu ainda me ama Esposa do Gordo Massa Cargador Frente a Frente Obrigado Sabe Pelo antecedimento hoje E aí Lênis Souza Então pra que Desengana Novinha Bora Helder Vem vambos Dá um grau Nessa hora que o Everton faz palco Bora Helder Tá muito baixo Helder Demais já Meu parceiro Thiago Prato Abraço Vamos pra você Thiago Tô ficando Tarado Doido pra saber Será que é hoje Bora fazer nome A nossa amiga Marcia Com a gente também Um abraço massa pra você O seu beijo é só você que tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser neném Eu Tô com saudade Alô Cristão Chega com o Juca Do Poço Guimarães Já pedindo aqui na frente Bota neném Bota bebê Bota neném Na minha vez logo Abaixado tudo Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Bota minha bebê Bota neném Se não for você Não vai ser neném Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Já já tem que saber o show Eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Canta assim vai Saudade tem nome Sou eu Do coração Só quem sabe vai cantar aqui Em Porto Santo Canta você vai Vem como eu voltar pra você Tem não tem Vem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Vem como eu voltar pra você Vem com a変 Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E quem vai đi Vem como eu voltar pra você Vem como eu passar pra você Karena você vai visitar